Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Engie, da Operação de Infraestrutura de Energia Elétrica, TAG como diversificação ali, trading, a parte de negociação de energia, geração e transmissão, a gente vai ver depois a divisão direitinho do EBITDA que vem evoluindo bastante, era para ser a análise da Ômega Energia, a Mega 3, mas, surpreendentemente, a Engie caiu agressivamente mais, a evolução do preço desde a última análise, é o que a gente vê na tela, a gente vê que tem uma despontada agressiva, negativa ali no finalzinho, que se trata do dia de hoje, tá? E nada, surpreendentemente, o time de RI da Ômega Energia atrasou as entregas, novamente, again, quando eu comecei a fazer a análise, não tínhamos nem o PDF da apresentação no RI, mesmo depois de e-mail pedindo e respondido com, abre aspas, colocaremos em breve, se a diretoria da empresa da Ômega Energia quiser melhorar o EBITDA, eu sei exatamente onde cortar despesa operacional. As empresas de energia do portfólio, com o resultado, essa daqui é uma delas, com o resultado bem plain vanilla, bem padrão, como também a Neo Energia, um resultado ali que vem bem consistente, um pouco mais volátil ali no resultado, a Ômega Energia, o resultado aqui vem bem positivo, novamente, compondo ali das três, uma das três do que a gente tem ali de portfólio de energia elétrica, de infraestrutura elétrica, desculpa, de pedaço do portfólio, que está vinculado à energia elétrica, especificamente infraestrutura. Destaques mais relevantes na tela, na minha visão, conquista do lote 5 de transmissão, do leilão mais recente, um projeto de grande porte, a gente vai ver a abertura daqui a pouco, e finalmente a saída de 100% das termoelétricas, algo que quem acompanha o canal sabe que há tempos era algo que eu queria muito. Agora estamos em uma operação 100% renovável. A sequência, a gente vê a política de comercialização de energia na tela, apenas para a informação, o pause para quem quiser, detalhes, a gente comenta isso aqui, eventualmente, que é uma parte da operação que eles rodam muito bem, não exige muita coisa, mas muita compreensão do aprofundamento, mas é sempre bom ter uma noção aí para quem quiser aprofundar. Seguimos com o acompanhamento da operação especificamente, antes de passar para as expansões, quadro na tela com a abertura da evolução da EBIT nos últimos anos, mostra justamente o esforço da operação em diversificação, bem sucedido até o momento e bem positivo, vale lembrar que quando você vê assim, pô, Cassino, mas ali aumentou só 12%, 9% da participação, vale lembrar o tamanho dessa operação. Se não me engano, a ENG é a maior geradora de energia privada do país. Então, assim, é uma operação de grande porte, você mudar 9%, 12% dessa operação é uma coisa muito relevante. A abertura das operações em expansão e desenvolvimento na sequência, está a mão no teclado aí para o pause, para quem quiser entrar em detalhes, não vou ficar me estendendo aqui, a Santo Agostinho de energia eólica na tela, é um projeto que já tem alguns trimestres. Na sequência, a Serra do Assuruá também, bem robusta, de grande porte, alguns trimestres também e também eólica. A SuSol fotovoltaica na sequência, para o pause na tela com mais informação. A Gavião Real, que é aquela pequenininha, nossa, que a gente tem de transmissão. E aí a Faraônica, o que era o LUT5, agora conhecido como Asa Branca, de transmissão aí na tela. A adição nova, vale olhar o nível de capex exigido ali, esperado, para ter uma ideia da enormidade que é o projeto. Isso aqui é justamente o emblemático aqui, da ENG entrando mais agressivamente em transmissão. Isso aqui deve alterar consideravelmente a contribuição de transmissão ao EBITDA da operação. Na sequência, a gente vê geral a hidrelétrica, envolvida naquele embrólio antigo, comentado em várias análises anteriores, gerando caixa desde o terceiro trimestre de 2022. Nenhuma novidade sobre a transferência da ENG francesa para a ENG Brasil, que vai ser coordenada por mediadores independentes e parte das partes relacionadas, algo que a gente comenta consistentemente, não tem por que ficar me estendendo aqui. Assim que tiver novidade, a gente pode fazer todo o comentário de novo, mas aparentemente até agora nada. Outros projetos de desenvolvimento na tela, todos eles em stand-by, em espera, em modo de espera, pelo momento menos favorável, pelo excesso de disponibilidade de energia, não faz sentido a gente começar a ampliar novos projetos que vão gerar mais energia, estou transformando, inclusive, o mercado em algo mais apertado ainda. Passando ao do Diligence, nós vemos ali um do Diligence tranquilo, ok? Receita operacional líquida com uma queda de 12,9% versus o mês do período do ano passado. O EBITDA ajustado com uma queda de 5,2%, aqui, todo o embrólho, a margem vai de 63,3% no mês do período do ano passado para 68,9%, então, evolução positiva na margem. Está retirando o IFRS de transmissão, que não é aquele IFRS 16, é outra vibe, a subida ali do EBITDA vai a 10,9%, ao invés da queda de 5,2%. Aqui, a gente tem tantos pormenores e pequenas coisas que vale a pena a abertura para quem quiser compreender o EBITDA mais da forma que acha que é mais correto. Então, na tela, a gente vê a ponte do EBITDA com 350 mil possibilidades de... Parece Lego, né? Você pode encaixar e combinar como você achar melhor. Considero, na mim, para mim, eu considero o EBITDA ajustado, aquele que tem uma queda de 5,2%, notando e tendo noção de que a gente tem um ali que escolhe a transmissão que não é sem sentido, certo? Tem toda uma parte não caixa que acaba afetando aquele EBITDA ajustado que tem a queda. Então, assim, vejo, para mim, o que significa dizer considerar esses dois e justamente ver que o resultado no overall, considerando tudo, foi positivo. Não foi um resultado negativo. Lucro líquido ajustado, aí sim, respondendo muito positivamente com aumento de 56,8%. Está bem positivo. A alavancagem com redução, novamente, vai de 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA do trimestre anterior para 2,0 agora, um delta de redução, mas estamos falando de um trimestre para o outro. Caixa de 4,75 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, como a gente consegue ver agora na tela. O cronograma preocupa zero. O custo de carregamento tem mais uma redução, vai de 10,5% no trimestre passado para 9,1 agora, por vínculo ao IPCA. Os contratos de venda também atrelados ao IPCA, que acaba formando um hedge natural. Na lateral esquerda, ali embaixo, a gente consegue ver também o duration médio, se não me engano, 7,4 anos. Nada da que preocupe. O CAPEX na tela, com forte planejamento para os próximos anos, ainda mais forte do que no trimestre anterior. e aqui eu acho que a gente tem o início na motivação para a queda do preço, que eu vejo como completamente equivocada, mas aparentemente é daqui que sai. O investimento mais forte para aproveitar as oportunidades nesse momento do setor um delta mais pressionado, acaba inspirando o conservadorismo da gestão na distribuição de dividendos. Não é a primeira vez que a gente vê isso, a gente já viu isso tempos atrás. Eu vejo como muito positivo o resultado, mas acaba resultando no payout de 55% do lucro líquido do dividendo como visto aí na tela. O que leva o mercado ao pânico completo, desespero generalizado, pela visão míope e curto-prasista. Pelos motivos explicados no BEM sobre o porquê distribuição de dividendos não gera valor, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição como o primeiro vídeo para quem quiser clicar e assistir. Eu acho importante assistir porque isso explica estruturalmente o funcionamento de dividendo, de distribuição de dividendo. Eu vejo o movimento de aproveitar oportunidades nesse momento do setor um delta mais pressionado, reforçando o crescimento de médio e longo prazo como algo muito positivo. Uma vez que a gente está trocando a distribuição momentânea de dividendo por uma operação maior. Então, o dividendo que eu não vou receber em dinheiro, eu vou receber no sentido de eu ter uma operação maior para cada ação que eu tenho de participação. e a empresa já aprovou inúmeras vezes a capacidade de gerar retorno através dos investimentos feitos. Então, assim, não vejo qualquer sentido para ter um desespero, eu vejo como muito positivo e, inclusive, como possibilidade de um gatilho para estender, para aumentar a expectativa aqui para a maturação da tese. O BEM citado está aqui na descrição desse vídeo, justamente para facilitar a galera a encontrar. Eu acho que é bem importante assistir aquele BEM porque tem uma explicação com o desenho do porquê que distribuição de dividendos não gera valores. Isso aqui vai mudar, vai ajudar a entender não só essa operação como toda... como você vai se relacionar com o dividendo daqui para frente. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com ativo, vejo como bem positivo, gosto do ativo no portfólio, diversificando ali a parte de infraestrutura elétrica. Os resultados são, obviamente, sólidos. Investimento, diversificação constante da operação é bem positivo que a gente viu representado pela evolução da EBITDA. A possibilidade de hidrogênio verde, mesmo com uma expectativa de longuíssimo prazo, é algo positivo, especialmente agora, se a gente começar a ter investimentos mais agressivos que estendam a tese, a gente pode ver isso daqui ganhando uma dinâmica de maturação diferente no portfólio. O movimento de aproveitar oportunidades para investimento nesse momento, ao invés de distribuir 100% do lucro líquido como dividendo, vejo como muito positivo. Está podendo, como comentado, alongar a tese. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e continuamos aí com a semana Mad Max. Amanhã, uma cacetada de teleconferência, hoje uma cacetada de resultado. A gente deve ficar até mais tarde aí juntinho. Valeu galera, beijão!